Olá meus amores, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Belinha do canal Plantas, hoje eu vou falar de uma plantinha que eu tenho certeza que vocês vão gostar Forma de cultivo, qual clima que ela gosta de ficar, vamos lá comigo? E aí meus amores, Belinha do canal Plantas, para quem não me conhece E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda Deixa seu like, compartilhe, você já está aí comigo? Deus abençoe a todos E vamos lá, hoje eu vou falar de uma plantinha que se chama, nome popular, a ave do paraíso E o nome científico, estrelícia É uma planta de aspecto bem exótico E é bastante linda e fica muito linda para enfeitar ambientes É uma planta subtropical Sua origem é da África do Sul E hoje é cultivada no mundo inteiro E se destaca por seu tamanho Ela pode atingir até dois metros de altura Embora existe uma variedade branca que chega a medir até sete metros A ave do paraíso são plantas abortivas que podem ser encontradas em várias cores Como laranja, laranjado, branco, vermelho e amarelo A planta é entorcerada e rizomatosa Desculpa aí pelo barulho, viu meus amores Nas extremidades de suas artes As inflorescências são produzidas a partir de uma folha modificada Que se chama bractéia De um tom avermelhado Essas bractéias envolvem as flores que surgem Quatro pétalas grandes em formato de seta Estas pétalas Duas delas são de cor alaranjado E as outras duas são azuis Que vão se abrindo sucessivamente Inclusive quando as flores são polinizadas Elas podem gerar frutos secos e duros Que possuem sementes Curiosidade A ave do paraíso forma flores o ano todo Mas em especial durante o verão Suas flores são bastante duráveis Que maravilha, hein meus amores Essa lindeza aí durar muitos dias Como cultivar a ave do paraíso? A ave do paraíso é uma planta rústica E se adapta em seu jardim com perfeição Seja ela como opção isolada Como em grupo Como no caso de decoração em maciço e bordaduras Para esse tipo de plantio As variedades de postes altos São as mais procuradas O ambiente ideal para a ave do paraíso É em sol pleno ou meia sombra Essa lindona aí requer pelo menos Quatro horas de sol pleno Claro que quanto mais luz essa linda aí Pegar melhor E ela prefere o clima quente E com alta umidade Ela suporta a geada Não muito em densas O substrato rico em material orgânico E com boa drenagem Podendo ser regada todos os dias Mas ela não suporta o solo encharcado No verão pode ser regada duas vezes por semana A propagação é por sementes Mas para isso é necessário quebrar a capa Que envolve E lavar bem em água corrente Então é isso Meus amores Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Porque eu amei E amei saber também o lugar que ela gosta de ficar Que é no sol pleno Porque eu tenho uma aqui que tem só duas folhinhas Eu tinha deixado ela na sombra Já levei para o sol Espero que vocês tenham gostado de saber disso E tem aí uma plantinha aí que estava na sombra Coloque ela no sol Porque ela vai ficar linda Como a minha também vai ficar E dá lindas flores Então até a próxima Meus amores Fica